Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações um pouco mais técnicas, de uma linguagem um pouquinho mais simples para todo mundo compreender o cultivo de plantas em pote. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o lar de Torres de Melo. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o canal. Dê o seu like, aperte na tecla do joinha, inscreva-se e compartilhe também esses vídeos com seus amigos. Hoje iremos responder as cinco perguntas das semanas, bem interessantes, bem inusitadas. Fique até o final deste vídeo. Parte do que a gente está comentando aqui hoje, está nesse livro aqui, Cultivo, Morivo Cultivo Moderno de Orquídeas. Pessoal, essa sessão de perguntas e respostas está sendo muito útil para mim. Eu não sei se está sendo útil para vocês, porque eu não tenho ideia das dificuldades que vocês têm com as suas plantas. Então, essas questões, esses questionamentos que vocês enviam para mim, é muito interessante, é muito importante para que eu possa passar essas informações mais detalhadas para vocês, ok? Então, se vocês puderem me mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos, é muito interessante para esse canal, tá certo? Eu conto com vocês. Bom, a primeira questão aqui, da Jade, né? Ela pergunta o seguinte, estou utilizando o adubo Cout, né? E eu tenho observado que elas estouram. Realmente, isso tem acontecido e eu já vi isso pessoalmente, tá? De alguns tipos de Cout, elas efetivamente estourarem, tá certo? Eu já conversei com alguns especialistas sobre isso, tá? Alguns tipos de Cout, tá certo? Elas, desses mais antigos, elas parecem não resistir altas temperaturas, né? Dependendo da situação, dependendo da temperatura onde as suas plantas estejam, né? Ela pode realmente acontecer isso, tá certo? E infelizmente, nesse caso, você vai ter que utilizar outra fonte, tá? De adubo, porque quando o Cout estoura, todos os nutrientes são liberados de uma vez só. Esse é um grande problema. Estou falando com alguns especialistas dessas empresas, tá certo? Eu ainda não tive uma resposta em definitivo. A segunda pergunta aqui da Beatriz, né? Ela pergunta se todas as moscas presentes no vaso, as mosquinhas pretas, são fungos guinates. Beatriz, eu não sei dizer pra você, a gente só vai poder dizer isso quando a gente tiver a mosca em si, tá certo? O grande problema não são as moscas, são as larvas, é a fase larval que pode penetrar na raiz, que pode danificar as raízes, tá certo? Se as suas raízes não tiver problema, muito provavelmente não são moscas do fungos guinates. Observe bem o sistema radicular, as raízes das plantas, esse ataque da larva nas raízes, tá certo? Porque elas podem consumir as raízes e caules, né? Tá, as mais tenras. Aproveito esse intervalinho aqui pra apresentar o meu livro, né? O meu e de mais dois autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, né? Esse livrinho aqui em dez capítulos, tá? A gente colocou todo o sistema de cultivo, tá? E olha só que interessante, tem um capítulo de identificação das plantas. A terceira questão do Rodrigo, né? Ele pergunta que sempre utilizou a terra como parte do substrato. Essa terra, eu acredito que seja o solo do barranco, né? Tá? O solo do canteiro. Rodrigo, faz o seguinte, dê uma olhadinha, tá? Nos primeiros vídeos de substrato, tá certo? Que eu comento sobre isso, né? Terra vezes substrato. Se você puder assistir, seria interessante, você vai entender o porquê, tá? O problema não é a terra em si, né? O problema é o que vem na terra, né? São os brindes da terra, como eu tenho comentado, que são as pragas, né? E doenças, tá certo? Então, esse é o grande problema da terra, tá certo? Eu irei fazer um vídeo futuramente, porque muita gente tá entrando agora no canal e tá perguntando essa mesma pergunta, tá certo? A quarta pergunta é sobre a esterilização do substrato, né? A pessoa me pergunta se é possível utilizar água sanitária, né? Conhecida como que boa, cândida, né? Ela poderia ser utilizada para esterilizar o substrato como um todo, né? Eu já comentei aqui, em uma outra ocasião, sobre esterilização da areia. Ela é possível, sim. Mas os substratos, tá? Que é composto de material orgânico, principalmente fibras, né? Como é o caso de turfa, desfagno, a própria turfa, a fibra de coco. Nesses casos, não há possibilidade, porque a água sanitária, ela vai degradar esses filamentos que compõem o seu substrato e, ocorrendo isso, o seu substrato vai perder a porosidade. Ela vai perder muito rápido a sua durabilidade. Por isso que eu não aconselho fazer esse tipo de esterilização. E a quinta questão, né? A quinta pergunta foi enviado por várias pessoas também. Perguntam, tá? Se é correto a retirada de folhas amarelas nas plantas, ok? Olha, na verdade, não seria interessante, tá? Porque quando a folha, tá? Ela começa a amarelecer, tá? Ela, na verdade, ela tá liberando os nutrientes das folhas para a planta mãe, tá certo? Isso ocorre com potássio, isso ocorre com magnésio, tá certo? Com o próprio nitrogênio, acaba ficando amarelo, tá certo? A única situação em que vocês podem e devem eliminar as folhas amarelas é quando ela tem a presença de pragas e doenças, tá certo? A gente já tem falado sobre isso, feito alguns vídeos aqui. Eu vou deixar aqui no link, se vocês puderem ver esses vídeos, né? De problemas, pragas e doenças, seria bem interessante. Perguntas como essa, pessoal, é muito interessante e importante para todo mundo, tá certo? Envie as suas perguntas, suas dúvidas, as suas sugestões, que a gente pode fazer o vídeo sobre isso, tá? Tanto aqui no YouTube ou também pelo Instagram. A gente fica à disposição de vocês. Peço a sua colaboração para o Lar Torres de Melo. Essa entidade, esse projeto, acolhe pessoas idosos praticamente abandonados na rua. Eles dão todas as assistências necessárias para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder. Peço também a sua colaboração para com o canal, tá? Dê o seu joinha, né? Clique no joinha, tá? Inscreva-se, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. Agradeço e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?